Vivo! Esperando a equipe transmitir para o YouTube e para o Facebook e já vamos começar! Hello! 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 Sejam muito bem-vindos à nossa live! Se a Hello Flix não te satisfaz, toma aqui seus 500 reais! É isso mesmo! Hoje eu vim aqui falar da garantia condicional da Hello Flix para você que está aí em cima do muro pensando vou, não vou, vou, não vou. Hoje eu vim aqui dar um checkmate em você, porque afinal de contas amanhã já é a aula inaugural. Amanhã os Hellomates da turma 9 vão finalmente entrar na Hello Flix, na plataforma, aprender a usar a plataforma e aí estarão livres para usar a Hello Flix de quando e de onde quiserem, da maneira que quiserem, mas seguindo a metodologia, óbvio. Porque a gente garante o resultado se você seguir a metodologia. A metodologia funciona para todos que queiram aprender inglês e que sigam a metodologia. E a gente está aqui fazendo assim as últimas chamadas, afinal de contas 80% das vagas já foram preenchidas. E se você já faz parte desses 80% que estão dentro da Hello Flix, calma aí que a equipe está contactando um por um para a gente entrevistar. Estamos fazendo o possível e o impossível para entrevistar todos os novos Hellomates antes da aula inaugural. Porque aqui a gente quer conhecer um por um, conhecer a história de cada um. Ah, Lourdes, eu vi, Lourdes, eu fiz questão de entrar lá e ver. A Lourdes que conversou ao vivo comigo ontem, fez a inscrição. Eu vi, Lourdes, eu vi. Fiquei muito feliz. Obrigada pela sua confiança, Lourdes. E olha, você vai tirar onda falando inglês rápido. Então, eu tenho certeza que você vai se animar. Quando a gente faz um método, Lourdes, que realmente é para a gente, aquilo te anima, né? O seu cérebro vai trabalhar a seu favor. Porque você não está gastando energia com coisa pesada que desestimula. Não, pelo contrário. Você está dando um retorno. Você está dando prazer para o seu cérebro. E aí ele fica ali trabalhando a seu favor. Que bacana. Fiquei muito feliz, viu? Bem-vinda à Hello Flix. Hoje, você sabe, Lourdes, que eu estava no médico com meu pai hoje. E meu pai falou assim, filha, aquela moça que conversou com você, fez a inscrição. Falei, pai, eu não vi ainda, mas eu vou ver. Aí ele estava consultando, foi um exame, uma consulta bem demorada. E eu peguei o celular, entrei e fui procurar. E achei você. E aí falei, pai, a moça entrou assim. Até meu pai ficou curioso para saber se você tinha feito a sua inscrição. Então, muito obrigada pela confiança. E, gente, antes de começar a live aqui, eu lembrei de procurar uma mensagem. Natasha, você está me ouvindo? Você está aqui na live? A Natasha mandou. Achei. Gente, eu vou tocar uma mensagem que nós recebemos hoje da Maria Auxiliadora, que é da turma 8 da Hello Flix. Vocês vão entender por que eu estou aqui. Quase sem voz, depois de quatro semanas fazendo duas, três lives por dia, para convencer você que você pode realizar o seu sonho, para tirar você aí desse grupo que não fala inglês, dessa maioria esmagadora de 50 a mais, que cresce achando que o inglês não é para você. Olha só. Você vai entender por que eu trabalho. Olha a mensagem que a gente recebeu. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se foi para você que eu te contei minha história, que eu já nunca consegui aprender inglês. Nossa, mas eu estou achando tão mais gostoso agora aprender. Nossa, para mim está sendo muito bom. Então, é claro, eu tenho dificuldade, eu volto nas aulas. Do seu tempo, do seu jeito. Ai, está sendo gostoso. Estou gostando muito. Nem que eu não souber falar fluentemente, que isso não vai acontecer agora, né? Mas só de entender um pouco o inglês, sabe? Para mim, o curso já está muito bom. Para mim, o curso já está pago. Pode passar isso para a teacher, tá? Obrigada. Obrigada a você, Maria Auxiliadora. Gente, só que arrepia desde o dedão do pé. Deu para ouvir o que ela disse? Ah, eu não vou ficar fluente assim. Que coisa boa que ela está tirando esse peso que a mídia coloca em cima da gente. De ser fluente. Igual todo mundo tem que usar o manequim 36. Sabe essa coisa? Esse sonho impossível da gente alcançar. 1% da população brasileira é fluente. O que eu vou ficar mirando nisso? Eu quero ser eu mesma em inglês. Eu quero falar inglês sem medo, sem travar. Eu quero conseguir me comunicar com quem não fala português. E olha a alegria dela. Ah, está gostoso estudar. Ah. Quando a gente recebe esse tipo de feedback, coração... Sabe como é que a gente recebeu essa mensagem hoje de manhã? A Natasha, que faz parte da equipe da Hello Flix, falou assim, para começar bem o dia. E mandou essa mensagem. Para o grupo. Para o nosso grupo, né? De suporte de aluno. Para o nosso grupo de colaboradores da Hello Flix. Não é maravilhoso? Então é isso. É esse sentimento que eu quero que você experimente. Tá? É esse sentimento. E para a gente começar... Eu vou ler aqui a enquete. Ah, Isabel, já está aí? Isabel, já vou te chamar, querida. E para a gente começar o nosso bate-papo. Começar não, né? Continuar. Porque depois essa mensagem está mais que começada. Você está aqui pela primeira vez? Não está entendendo o que está acontecendo? Deixa eu te falar. Eu sou especialista em ajudar adultos, 50 a mais, a falar inglês sem medo e sem travar. Começando ou recomeçando do zero. É para isso que eu estou aqui. Para despertar o seu sonho. Porque agora eu não sou só uma teacher de inglês. Eu sou uma fada madrinha dos 50 a mais, que sempre sonhou em falar inglês. E esse sonho estava ali guardadinho. E quando eu recebo essas mensagens, vídeos de adultos 50 a mais falando inglês, em viagens, se virando, conseguindo conquistar o sonho, eu vejo que eu estou no caminho certo. E eu fico muito, muito realizada, muito feliz. E falo, cada hora a menos que eu durmo, né? Cada voz rouca que eu fico de tanto conversar com vocês, esse é o amor que eu recebo. Então, muito obrigada pela confiança. E você, que ainda não está na Hello Flix, não perca essa oportunidade. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. 20 e 28. 20 e 28 do dia 21 de setembro de 2023, nunca mais vai voltar. Pensa nisso. Esse momento aqui, que você está aqui comigo, escutando essa oportunidade de viver a realização de um sonho, de falar inglês sem medo e sem travar. Esse momento que pode ser a virada da sua vida, às 20 e 29 do dia 21 de setembro de 2023, nunca mais vai voltar. E esse momento agora, pode ser o momento da realização do seu futuro. porque quando a gente faz um movimento diferente, as coisas acontecem. Não adianta você querer uma coisa diferente e você não faz nada diferente para isso acontecer. Ah, se Deus quiser, eu vou aprender. Deus tem coisa mais importante para se preocupar. Você precisa fazer a sua parte. Deus ajuda quem cedo madruga, não é essa história? Coloca isso nas costas de Deus, não. A gente precisa fazer a nossa parte. Deus protege. Com certeza. Não existe ninguém mais fiel do que o nosso Deus. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Para para pensar. Esse momento agora, que a gente está aqui, nunca mais vai voltar. As oportunidades aparecem na vida da gente e a gente tem que aprender a aproveitar essas oportunidades que surgem. E essa daqui pode ser uma oportunidade que vai mudar o seu futuro. Você falando com a sua voz. Isso não tem preço. Responde aqui para a minha enquete. Você que está na live agora comigo, ao vivo, no YouTube, no Face e no Instagram. Quem que é você nessa live? Você é um aluno inscrito essa semana? Você é um aluno de outras turmas que está aqui olhando a live? Você está indeciso? Você não sabe ainda se é para você? Ou você está aqui pela primeira vez? Responde para mim? Enquanto isso, eu vou chamar aqui a Isabel, da turma 9. A Isabel foi a ganhadora do notebook. Eu fiz um sorteio terça-feira à noite entre todos os matriculados. No primeiro dia de matrícula, às 8 horas da manhã, abriram as inscrições para a nona turma da HelloFlix. E eu prometi que entre todos os matriculados na segunda-feira, que foi o primeiro dia de matrícula, nós iríamos sortear um notebook. E nós sorteamos terça-feira à noite. E a Isabel ganhou. Só que a Isabel não estava na live na hora. Então, eu vou chamar a Isabel agora. Isabel, eu vou te mandar um convite. É só você entrar na live com esse convite, tá bom? Deixa eu entrar aqui. Cadê a Isabel? Isabel, Cristina, Belote e Ribeiro. Estou aqui para a gente conversar. Esperando a Isabel entrar. Apareceu um convite para você, Isabel? Vamos ver se a Isabel consegue entrar na live. Mandei um convite para você. A gente não treinou entrar na live, então eu não sei se o celular da Isabel é compatível. Isabel, você precisa estar no celular, tá bom? Pelo notebook, você não consegue entrar. Eu esqueci de falar isso com você. Eu vou mandar de novo para você aceitar, tá bom, Isabel? Estou mandando de novo. Apareceu aqui que você não clicou nele. Então, clica para você aceitar, tá bom? Para você entrar na live comigo. E tem que ser pelo celular, não pode ser pelo notebook. Vamos tentar, né? Vamos ver se a Isabel consegue entrar aqui comigo. Não deu tempo da gente combinar, mas eu estou esperando aqui a Isabel. Isabel, é só você clicar no convite. Vamos ver se dá certo. Tem que ser pelo celular, tá, Isabel? Não pode ser pelo notebook, tá bom? Você está no celular? Vamos ver se a Isabel consegue. Deixa eu ver se a Isabel escreveu alguma coisa, né? Daqui a pouco ela escreveu. Você está aqui pela primeira vez, ô, Dângela? Dângela, amanhã começa a nona turma da HelloFix. As inscrições estão abertas. Vamos ver aqui. Mais uma. Isabel, eu vou de novo, Isabel. Isabel. Isabel, cadê você? Isabel, cadê você? Vou mandar de novo aqui, Isabel. Volta lá que eu estou mandando, tá bom? Entra lá de novo. Estou mandando de novo. Isabel, Cristina Belotti. Vamos lá. Clica lá de novo, Isabel. Estou mandando. Isabel. Isabel. Cristina, vamos ver se aparece aqui para mim. Ah, eu quero muito conversar com a Isabel desde o dia que teve o sorteio. Opa. Isabel, você está aqui na live ainda? Eu não estou conseguindo te achar para te mandar o convite. Será que a Isabel está aqui na live? Tá. Estou te mandando o convite de novo, Isabel. E se você consegue? Estou te mandando de novo. Vamos ver. Aí, agora a live. Nossa. Isabel, Isabel. Que alegria falar com você, Isabel. Ai, que muito bom. Eu também estou muito feliz de falar com você. Estava até desesperada aqui porque não estava conseguindo a conexão. O seu som está bem baixinho para mim, Isabel. Tem como você aumentar? Deixa eu ver. E agora? Eu acho que não sei se... Está baixo aí para vocês? Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. Está baixo, Idelson? Como é que está o som aqui? Fala comigo, Isabel. Então, para mim está normal aqui. Para você está normal? Está. Para mim aqui que está mais baixo. Isabel, conta para mim. Foi muito surpresa quando você viu a minha mensagem que você ganhou no Facebook. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu amei. Porque eu tive um dia muito atribulado no dia da live e eu esqueci completamente, né? Daí de manhã, porque eu tive uns compromissos à noite. Daí de manhã eu abri o celular e eu vi o recado. Falei, nossa, não acredito. É muito... Eu achei até que é uma coisa me falando que esse curso vai ser maravilhoso para mim. Que vai dar tudo certo, que eu vou destravar, que eu vou falar muito bem o inglês, que eu vou aprender. Com certeza, vai. E ainda vai aprender com um notebook novo, que é melhor ainda. Nossa! Eu me conto uma coisa. Que cidade você está? Eu sou de Piracicaba. Piracicaba. Isso. Que idade você tem, Isabel? 68. 68. Fiz dia 1º de setembro. Gente, com essa cara linda. E que 68 aqui? Ninguém acredita. Isso daí é só que a gente vive de bem com a vida, né, Isabel? Ai, tem que viver, né? A nossa vida é meio tumultuada, todo mundo tem. A gente tem períodos ruins, mas a gente tem que sempre superar. E ó, bora pra frente. E é isso aí, né, Isabel? Períodos ruins e períodos bons. Isso que faz a vida da gente, né? É a batida do coração, o bracinho e pra baixo. Problema todo mundo vai ter. O que importa é a maneira que você vai lidar com isso, né? Aí que isso faz a diferença. A Isabel, eu fiquei tão contente. Isabel, e você já fez inglês antes? Nunca. Eu nunca fiz inglês. Eu só tive aula... Zero! Adoro! Eu só tive aula de inglês quando eu fiz o meu ginasial. E depois... Olha, é muito tempo isso aí. E depois, eu tenho muita vontade de aprender. E eu fico olhando, assim, alguns... Quando as pessoas montam cursos, né? Eu fico... Mas eu não me identifiquei com nenhum. E daí, quando eu vi você pelo Instagram, eu adorei a ideia, sabe? Você já, pra nossa faixa etária, sabendo das nossas dificuldades, né? Eu achei excelente. E fiquei te acompanhando. Só que eu tenho... Não sou uma perita aí. Em celular e nem em notebook, sabe? Eu sempre trabalhei bastante, mas eu não tenho... Com notebook, mas eu não tenho tanta afinidade. Então, tem que sempre alguém estar me ajudando, né? Mas eu perdi algumas coisas que eu não consegui entrar em contato. Eu comecei a ficar meio preocupada. Daí, eu entrei em contato pelo celular, né? E daí, eu fui me ajeitando. Falei, não, tem que ser. Mas, Isabel, o que foi que te chamou a atenção? Eu falar que é pra 50 mais ou eu falar que é do zero ou porque é do seu tempo? Olha, primeiro foi aprender do zero. Porque todo curso que fala aprender do zero, você entra e não é bem assim. Eles começam uma conversação que você não consegue acompanhar. E daí, muito frustrante, né? Você fala, nossa, eu sou incapaz. Eu não tô conseguindo fazer nada. Quando você falou que era do zero pra nossa faixa etária, falei, ah, é nesse que eu vou. Você vai conseguir assistir a aula inaugural amanhã? Vou. Quando você olhar todo mundo ali, aquela galera toda junta, até, gente, você pode participar da HelloFlex tanto pelo celular quanto pelo notebook, pelo computador, né? Qualquer lugar. Mas se você tiver a oportunidade de assistir ao inaugural pelo computador ou pelo notebook, ainda não vai ser o novo, porque o seu novo vai demorar um pouquinho pra chegar, mas vai chegar na sua casa. É uma delícia, porque você tem a visão maior de todas as pessoas da turma. E essa turma tá com mais de 100 alunos, essa sua turma nova, que vai começar amanhã. Nossa. E aí você vai sentir no meio dessa comunidade, sabe? Todo mundo ali 50 a mais. Eu fico tão emocionada, sabe? Eu tô gostoso. A carinha de todo mundo, igual a carinha de Brezinho, sabe? Primeiro dia de aula, conhecendo a tia do Brezinho, todo mundo quer falar. Parece uma criançada. É uma delícia. Que você vai se divertir muito. Que bom. Que bom mesmo. E eu sempre tive muita vergonha de falar qualquer palavra. E eu viajo bastante com os meus filhos. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, em Londres. E quando eu vou pra lá, eu fico muito frustrada, sabe? Porque eu não entendo nada. Eu tento, tento, tento. Eu entendo algumas palavras, mas eu tenho vergonha de falar. Eu tô apostando que eu vou destravar dessa vez, Adriana. Pelo pouquinho que eu já sei de você, eu já sei que você foi entrevistada, até pela minha irmã, Alessandra é minha irmã. Pelo pouquinho que eu sei de você, você é uma pessoa disciplinada. Se você é uma pessoa disciplinada, o método funciona. Você com disciplina e constância. Deixa eu ver o que a equipe quer falar comigo aí. Quem que é Carol Martins? Isabel, quem é Carol Martins? Carol Martins? Ela colocou assim, ó, infelizmente tenho que sair. Estou ajudando meus filhos na lição de casa. Te amo, Isabel. Ah, que belezinha, mas Carol Martins. Isabel, que saudades. Ela colocou assim, Isabel, que saudades. É a Carol, é a Carolina. Tá, sei, sei. É uma amiga nossa aqui. Amiga do meu filho. Porque quando você entra ao vivo comigo, todas as pessoas que te seguem conseguem ver que você está ao vivo. Ah, que legal. Então aí a Carol veio aqui. Ah, então tá. Eu fiquei preocupada. Eu falei assim, bom, eu não tenho experiência, né? Então eu achei que poderia ser do teu grupo. Ela escreveu aqui, irmã da Ellen. É, irmã da Ellen. Isso mesmo. Essa aqui é, Carol. Muita gente que vem participar da live não sabe que as pessoas que a seguem também ficam sabendo da live. Então é por isso que a Isabel achou que era uma pessoa minha, né? Não uma pessoa dela. Agora vai começar a aparecer seus fãs aí, Isabel. A Carol é maravilhosa. Tem dois filhos lindos. Conheço a Carol desde pequenininha. Você tem um jeito de ser uma pessoa muito doce. Então dá pra entender a mensagem da Carol. Isabel, eu fiquei muito feliz que depois conversando com a Alessandra, ela falando, nossa, como é que Deus é maravilhoso. Você conversando com ela, ela realmente merecia. Ah, que bom. Então assim, eu tô muito feliz que esse notebook traga ainda mais praticidade, mais facilidade, né? Pra que você consiga aí realizar o seu sonho de falar inglês sem medo, sem trabalho. Vai na sua próxima viagem. Próxima, sua próxima viagem. Tá, nós vamos viajar no dia 1º de novembro. Ah, que bom. Então você tem o mês de outubro inteirinho pra você focar no custo de viagem, tá? Eu creio. Porque tem a plataforma com os ciclos regulares e tem o bônus, que é o porte de viagem que você já pode acessar ao mesmo tempo. Então na aula inaugural da manhã, eu vou explicar, mas já tá liberado pra você o porte de viagem. Essa viagem vai ser diferente já das outras, com certeza, viu? Que ótimo. Tomara. Vinda a HelloFlix, Isabel. Obrigada por você estar aqui conversando com a gente. Eu gosto de mostrar quem ganhou o notebook, que as pessoas ficam sincera. Ah, que dá o notebook de verdade. Olha aí, ó, a ganhadora aí. E quando você dá o notebook, você tira uma foto pra gente, hein, Isabel? Mostrando o notebook. E a surpresa foi maravilhosa, viu? Eu amei. Imagina, gente, você acordar, olhar uma mensagem e falar assim, ganhou o notebook. Oi? Que delícia, né? Isabel, obrigada mais uma vez, viu? Logo, logo, eu vou querer te entrevistar. Quando você estiver estudando já na HelloFlix, eu quero que você conte a sua experiência aqui pra gente. Combinado? Obrigado. Combinado. Combinado mesmo, viu? Tá bom, querida. Um beijo pra você, viu? É que todo mundo que estiver inscrito aí, que a gente participe, que a gente aprenda, que a gente consiga fazer bastante diálogos, né? Bastante conversas aí em inglês com todos os iniciantes. Você vai conseguir participar da aula inaugural amanhã, né? Vou. Só que... O notebook é bem antigo, então eu não consigo ver todo mundo, vou ter que ver pelo celular. Não tem problema. Mas você vai ter outras oportunidades. Seu notebook novo logo, logo, tá aí. Por enquanto você vê com o celular, mas dá pra você participar perfeitamente. Uma pessoa que só tem celular, consegue estudar perfeitamente na HelloFlix, né? Eu só falei do notebook pra você enxergar todas as pessoas que estarão na aula amanhã. Todas vão, né? Pelo menos dá pra enxergar, acho que 60. Tem mais de 100 na turma, então... Mas pelo celular você vai conseguir participar perfeitamente. A gente se vê então amanhã e depois vai ter outros aulões, a gente vai se encontrar outras vezes. Então, Ká, foi um prazer muito grande. Prazer foi meu. Obrigada por aceitar o meu convite. Um beijo pra você, Isabel. Que linda. Cliquei no xzinho de cima, Isabel. Gente, olha só. Eu gosto de mostrar, porque pra mostrar pra você que é de verdade. A gente aqui, a gente quer te presentear de verdade. Se você não foi o ganhador do notebook, você vai ganhar a sua liberdade. Você vai ganhar a sua independência de falar inglês sem nele e sem travar. E se você tá aqui pela primeira vez, olha aqui, pelo que eu tô vendo, 10% ainda tá aqui pela primeira vez. Você tá aqui pela primeira vez, então presta muita atenção porque amanhã já é a aula inaugural. A HelloFix é o único programa completo de inglês pra adulto, 50 a mais, aprender inglês num método que é próprio pra 50 a mais. Um método que respeita você que é brasileiro, do seu sotaque de brasileiro, com a sua marinha de traduzir, com a sua marinha de pensar em português. Esse método usa o português a seu favor. Não fica criticando você pensar em português. Esse método, ele te ajuda a aprender inglês olhando português. Olha só o que tem no meu método pra você que tá chegando agora pela primeira vez. Por exemplo, a palavra sense. Olha a pronúncia. Sense. Se eu mostrar a palavra pra você sem pronunciar, você pode achar que é tense. Né? No caso do português, T-A-T-X. Se eu fizer o contrário, eu só falar a palavra sem mostrar, thanks, thanks, o que vai acontecer? Você vai querer escrever com S, achando que é thanks. Então, no meu método, eu sempre mostro e falo, ó, thanks, thanks. E aí? Você, toda vez que você olhar essa palavra, você vai saber que é thanks. Porque é muito normal essa interferência do português. Então, o método evita que isso aconteça. tá bom? Diga, equipe. Eu estou falando de cinco pessoas imbecilas. O marido veio aqui falar. Tá bom. E aí é o seguinte, tudo isso, né, dentro do método, pra que o português te ajude, não te atrapalhe. E outra coisa, aí a gente vai aprender e você vai colocar o livro em prática ali, logo depois da explicação. Colocar em prática significa conseguir usar o que você aprendeu no automático. Você entendeu a aula, né, mas você ainda não aprendeu. Você só vai aprender na hora que você começar a colocar em prática. E colocar em prática na sua realidade. Por exemplo, nós vamos imaginar você na sua viagem, né? Então, alguém vai perguntar pra você qual o motivo da sua viagem, por exemplo. Lá no livro tá escrito business, mas você não vai viajar a negócios. Você vai viajar a lazer, de férias. E aí, então, você vai treinar a falar férias, vacation. Entende? Você vai aprender inglês pra falar a sua realidade. Não pra falar o que tá no livro engessado. Na Reloflix, as aulas são separadas em pequenos ciclos. Por quê? Porque quando a gente foca no grande, às vezes a gente desanima. Agora, tudo dividido em pequenas partes é mais fácil de você realizar. Mais fácil de você concentrar. Porque nós, 50 mais, na nossa cabeça, às vezes, dá uma voada. A gente dá uma pensada no neto, pensando no filho, pensando no que vai ser. pra fazer manhã pro almoço. Será que eu já baixei a carne que tinha ido descongelar? Não é isso? Então, os vídeos são curtinhos. 7, 12, 15, no máximo meia hora, pra que você possa reassistir essa aula muitas vezes. É muito melhor você ficar assistindo a mesma aula várias vezes até que eu entrar no automático e você conseguir usar na sua realidade. Cada ciclo da Reloflix tem uma tarefa oral, um bate-bola comigo, eu perguntando e você respondendo. e depois, esse pequeno exercício oral, você vai mandar pra minha equipe. E aí, um de nós, professores, vamos analisar esse seu vídeo e te falar. Olha, Rosângel, aqui você pode melhorar isso. Olha, Cláudio, aqui você pode fazer isso diferente. O Bueno, eu vou fazer isso daqui do jeito diferente. A gente vai lapidando pra que você fique cada vez mais confiante, sem medo e sem cravar. Você já viu algum curso online que você tem tarefa oral corrigida e recebe um feedback pra você melhorar? Você sabia que assim que você se matricula na HelloFlix, você é entrevistado individualmente? A Isabel foi entrevistada ontem. Nós entrevistamos todos. Mas, Adriana, entrou mais de 100 pessoas em todos. Vão ser entrevistados. Todos estão sendo entrevistados. nesse momento que a minha equipe está atendendo. Pra isso que a gente está aqui. Na HelloFlix, já falo com você, Tônio, na HelloFlix você tem aula ali na plataforma pra você acessar quando e onde você quiser, quantas vezes você quiser e você também tem aulas ao vivo. Eu acabei de falar pra Isabel aqui, Isabel, vai ter os aulões, vai ter o inaugural amanhã. Você encontra com todos os alunos da HelloFlix também. Não interessa onde cada um está. Cada um vai estar no seu ritmo. Vai ter aluno da turma 1, da turma 2, da turma 3, da turma 4, da turma 5, da turma 6, da 7, da 8, 9, todo mundo junto e misturado. Esse aulão que a gente tem uma vez por mês você consegue ver no calendário na HelloFlix. Mas essa aula independe de qual ciclo você está fazendo. Isso é muito legal. Isso realmente depende. Tá bom? Então você pode fazer o quê? você pode entrar na HelloFlix agora, por exemplo, para garantir que a nona turma está acontecendo agora e você, sei lá, começar a estudar daqui 15 dias porque agora você vai fazer uma viagem para um cruzeiro e lá a internet não é boa. tudo bem? Porque você não vai estar perdendo nada porque você vai fazendo o seu tempo. Entende a diferença? A HelloFlix respeita o tempo de cada um. Então você escolhe quando e onde. Claro que tem um método que tem que ser seguido. Eu, por exemplo, indico no máximo meia hora. Se você quiser estudar uma hora e meia que você faça três momentos de meia hora. Nunca mais do que meia hora porque a nossa cabeça acaba só entrando informação mas não processando. Então não adianta nada. Cara, você ali presente de corpo e de alma mesmo e mente ali presente comprometido com o que você está fazendo. Adriana, mas eu não vou estar aqui amanhã na inaugural não consigo assistir tudo. Tudo que tem na HelloFlix é para 50 a mais. Ou seja, na HelloFlix você tem tudo gravado. Se você não consegue assistir ao vivo que uma vez por mês só que tem essa aula com todo mundo ao vivo. Você assiste gravado depois. O resto está tudo ali para você acessar quando e onde você quiser. A HelloFlix tem plantão. Você manda sua dúvida ali e é respondido por humanos. Não é robô, não. Você pergunta o que a gente responde. Dúvida de tecnologia, dúvida de inglês, dúvida de qualquer coisa a gente responde para você. Pode demorar um pouquinho, algumas horas ou no máximo um dia, né? Mas a gente responde. Por quê? Ali a gente atende todo mundo por um. Na HelloFlix você também vai ter dois bônus. Um bônus de viagem e um bônus de tecnologia para você aprender tudo o que você precisa para fazer a melhor viagem dentro da HelloFlix. Então você vai aprender a gravar o seu vídeo, a colocar o seu vídeo no drive, a colocar na nuvem, até para ajudar até liberar espaço no seu celular. Até para isso ajuda. Nós escolhemos você que é 50 a mais. Então eu sei das dificuldades que nós 50 a mais temos com a tecnologia. Por isso que existe o bônus 50 a mais também. Adriana, e se eu não conseguir? Aí eu venho, eu falei para vocês que hoje a live eu ia cantar. Se a HelloFlix não te satisfaz, toma aqui seus 500 reais. Gente, eu não sou louca de rasgar dinheiro. Mas a HelloFlix te dá total segurança. O risco é todo meu. Se você estudar na HelloFlix por 21 dias, que é o que a Rotomart dá para você, e você não gostar da HelloFlix, aí é garantia condicional, incondicional, quer dizer, você só clica lá, quero meu dinheiro de volta, cancela, e tudo bem. Continuamos amigos, tá? O código do consumidor pede 7 dias de direito para você. a gente dá 21, três vezes mais. Agora, se você acha que 21 dias é pouco para você analisar a HelloFlix, a proposta, a garantia condicional é o seguinte, você estuda 90 dias, mas daí tem uma condição, qual é a condição? Você estuda 90 dias fazendo tudo que a HelloFlix tem, tudo, os plantões, os aulões, a tarefa escrita, a tarefa oral, tudo, e a gente consegue, você tem liberdade para estudar, mas você tem uma liberdade vigiada, porque a gente sabe exatamente quantas vezes você entrou, quanto tempo você ficou na HelloFlix, a gente sabe tudo, tá? Se você realmente fizer tudo o que eu indico, seguir um método ali, arrisca, e você não conseguir em 90 dias falar inglês sem menos e sem travar, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer mais 90 dias com a minha mentoria ali, só eu e você. Se depois desses 90 dias na HelloFlix, com todo o recurso da HelloFlix, mais 90 dias com a minha mentoria, você não conseguir falar inglês sem menos e sem travar, você recebe todo o seu dinheiro de volta, mais 500 reais do meu bolso, isso mesmo. Por isso que eu estou falando, se a HelloFlix não te satisfaz, toma aqui seus 500 reais. Você acha que eu sou louca de rasgar dinheiro? Só que eu confio no meu método. Eu sei exatamente esse método que foi testado, aprovado por muitos, 50 a mais. São quase 4 décadas dando aula. A HelloFlix já tinha, antes dessa turma 9, 400 adultos, 50 a mais. Na verdade, tem uns 30 a mais, uns 40 a mais, mas a média de idade é 60 anos na HelloFlix. Tem uns 77 anos. Eu mostrei um vídeo aí, quem assistiu a Semana Inglês do Zero, da Célia, de 75 anos, lá em Paris, gravou um vídeo falando inglês comigo. Então, a garantia é total. Você não pode perder essa oportunidade. Mas é o seguinte, para para ver, entra aí na HelloFlix, 159 reais é o valor da parcela se você fizer no cartão de crédito. 1.597 à vista ou 12 parcelas de 159 do cartão ou 12 de 175 do boleto no Pix. Ai, Adriana, mas 175 não era 159? 159 é no boleto, no boleto do cartão. Agora, a Hotmart tem que assumir o risco do não pagamento do boleto, embora não pagamento do boleto, negativa, como qualquer outra operação financeira. Mas, a Hotmart tem que assumir o risco, então, ela cobra 16 reais a mais. Isso é menos de 50 centavos por dia, pelo amor de Deus. Para você não precisar de cartão de ninguém. Então, se você quer aprender inglês, você está comprometido, se você não está comprometido, faz bem sentido você estar aqui. Mas, se você sempre sonhou em falar inglês e você quer falar inglês sem medo, sem travar, eu tenho um método e eu te dou total garantia. Eu não estou aqui para brincar. Eu já tenho 55 anos, olha o meu cabelo, respeito o meu cabelo branco, já sou a avó, acho que eu vou ficar brincando aqui com o sonho dos 50 a mais. Eu também sou 50 a mais, eu respeito muito essa nossa faixa etária. Nós estamos recomeçando em muitas áreas da nossa vida e eu quero te ajudar a recomeçar esse sonho que está guardado aí. E você pode falar inglês sem medo, sem travar. Claro que não é meu segredo que você vai ter que fazer a sua parte, mas eu estou aqui, a equipe está aqui para pegar na sua mão. Você não vai sozinho fazer esse caminho. E esse caminho a gente já fez várias vezes de pegar a pessoa do zero e levar para falar inglês sem medo, sem travar. Você não está pegando uma pessoa, marinheiro de primeira viagem? Não, não. Então vem para a Helloflix, vem, mesmo duvidando, mesmo achando que não é para mim, vem sem acreditar mesmo, vem, só vem. Porque sabe o pior que pode acontecer com você? É nada. Quando a gente não faz nada, é o pior que pode acontecer na vida da gente. Eu prefiro mil vezes tentar e depois falar assim para mim, eu tentei. Só que essa vez, essa é a última vez que você vai tentar, porque você não vai precisar de outra. Se você tiver comprometido a seguir tudo que eu estou falando, eu estou te falando. É você falando inglês ou todo o seu dinheiro de volta a mais 500 reais no meu bolso. Estou falando isso, está gravado em todas as lives. Então você pensa aqui, é a minha palavra, é o contrato da Helloflix. Quando você entra na Helloflix, tem o contrato, está tudo no contrato. E é isso que eu quero. Se eu estiver falando inglês sem medo, sem travar, então clica no link. Quem está no Face, no YouTube, eu já vou ler, gente. Estou feliz de ver aqui as coisas aqui. Você clica no link e você vem para a Helloflix. Se você está conseguindo assistir essa live, se você tem um celular e uma internet, se você está conseguindo assistir essa live, você consegue, sim, fazer as suas aulas na Helloflix. Você pode fazer as aulas na Helloflix pelo celular, pelo notebook, pelo desktop, pelo seu tablet, pela sua smart TV, de onde você quiser. Basta ter uma internet, um celular, você consegue estudar tranquilamente. Imagina só, estou lá, hoje eu estava lá na fila do, estava lá no médico do meu pai, estava mexendo no meu celular, estava trabalhando ao mesmo tempo também. E assim, você vai poder estar estudando na sala de espera do médico, numa viagem lá, marido dirigindo você lá, ou ao contrário, minha esposa dirigindo você lá, simplesmente com um celular na mão. Você pode modificar o seu futuro, porque você vai falar inglês, sem medo, sem travar. E eu posso estar, daqui a alguns meses, entrevistando você, que você vai contar como que você chegou do zero e como você está hoje. garantia total, risco todo meu. Ou você fala inglês, ou eu devolvo todo o seu dinheiro, mais 500 reais. Claro que a garantia é condicional, mas você consegue falar inglês, sem medo, sem travar, se você seguir o método, sim. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas, para ver se tem alguma pergunta. e bora lá falar. Já vou ler no YouTube também, tá bom? Deixa eu começar por aqui. Ai, que delícia, gente. Amanhã já é aula inaugural. Amanhã é aula inaugural, onde eu vou ensinar você a usar Hello Flix. Ah lá, os meus queridos Hello Mates, dando boas-vindas aos novos Hello Mates. Ah, Robo ou Dream. Vamos lá. Teacher, passando pela imigração, como seguir as perguntas feitas no curso, tem uma sequência? Não só tem uma sequência o Robo ou Dream, como tem uma simulação. Sabe aquela coisa de simulação de voo? Tem uma simulação da imigração, que é muito genial. Será que eu tenho aqui? Será que eu tenho nesse celular? tem uma simulação aqui que você pode fazer. A Sol, que foi a minha entrevistada, ela falou, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E olha só, ó, será que está aqui o vídeo, gente? Quero mostrar. Robo ou Dream, tem um vídeo de tarefa oral que você pode fazer simulando essa conversa comigo. deixa eu ver, acho que eu mandei do Videlson aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. Videlson, cadê tu? Deixa eu ver se está aqui o vídeo da Sol. Tá, olha só. Ó. Ó. Passar, por favor. Qual é o brilhante da sua viagem? Vacation. How long do you plan to stay? For 25 days. Não só tem o conteúdo, como tem toda a simulação para você fazer igual a Sol fez. Não é genial? Gente, aqui é treino, treino, para quando chegar na hora do jogo, você está pronto para entrar em jogo. Vai ser muito divertido. Esse pocket de viagem é um bônus da HelloFix. Olha só o bônus. se o bônus é tão maravilhoso, você imagina tudo. E aí, nesse bônus tem o inglês que você vai usar dentro do avião, o inglês da imigração, o inglês dentro de um restaurante, o inglês é no aeroporto, tudo o que você precisa para fazer uma viagem bem mais tranquila. Tá bom? Gente, a voz está aqui agora para levantar até o final da live. Ah, que legal. Deixa eu ir aqui agora para o YouTube. Vamos lá. Com a Maria de Lourdes, eu já falei, já fiquei feliz de ver você lá. A Solange fez a matrícula essa semana. Aí, Solange, bem-vinda, minha querida. Já foi entrevistada? Todos vocês vão ser entrevistados, tá? Um por um. A Deise Leia que está dando parabéns para a Isabel. A Maria Inês. A Maria Inês falou, boa noite a todos. Estou triste porque não consegui fazer matrícula. Não tenho notebook, só celular. Mulher, se você está aqui assistindo a live, é porque você já pode fazer. é basta você... Gente, todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Está me vendo? Então, a Hello Flix é assim também. Basta você ter um celular e uma internet. Tá bom? Não é só notebook. Eu dei um notebook de presente para a Isabel porque é um presente que nós damos para os matriculados no primeiro dia. A gente faz o sorteio. Né? Então, um notebook. Mas não significa que ela vai fazer pelo notebook? Vai. Ela prefere fazer pelo notebook porque é maior. Mas e daí? Tem pessoas aí que se filmem pelo celular. Celular, gente, é o futuro aí. Você quer no celular e você tem o mundo nas suas mãos. Você não precisa, não. Precisa de notebook, não. Você pode assistir. Olha só, eu sempre falo aqui para você estudar de onde e quando você quiser. Não é? Então, não precisa ter notebook, não. E fala aí, o que eu estou te pedindo agora, Marina aí? Se era essa história de ter notebook, pode fazer a sua matrícula e vir me contar aqui. Eu quero te dar as boas. Olha, Tony, Teachers, eu tenho 60 anos e preciso muito aprender inglês. Qual o valor do seu curso? Você escutou, Tony, eu contando aqui? Escutou, né? Porque eu já falei sobre o preço aqui. O valor, né? Não é preço, gente. É valor de investimento. Porque preço é uma coisa que a gente compra e que é barato. Quanto que isso aí? Há dois reais aí que eu quero. Aqui a gente não está falando disso. porque o valor é muito acessível, né? Se eu só colocasse o preço na internet, eu ia vender a roda, mas eu não quero isso. Eu quero pessoas comprometidas. Eu não quero só vender para quem não vai conseguir utilizar o meu método, né? Então, é o valor que você vai investir no seu sonho. Olha lá, a Rosângela falando, fiz pelo celular. Isso aí, Rosângela. Fiz pelo celular sua matrícula hoje? Bem-vinda a HelloFix. A aula inaugural vai ser amanhã às oito e meia, gentil. Oito e meia, amanhã. Tá bom? Deixa eu continuar aqui. E para você fazer a sua inscrição, Tony, é esse link aí que a minha equipe já colocou. É só clicar e depois vem me avisar aqui que eu quero te dar as boas-vindas na HelloFix. Maria Silvia, bem-vinda à HelloFix. Aí sim, hein? Que bacana, que bacana. Não vejo a hora de chegar ao inaugural para eu conhecer a carinha de vocês. Que delícia. Muito bom. A Verônica, nunca estudei inglês, não tenho notebook. Será que eu consigo no celular? Claro, Verônica. Acabei de falar. Bora, bora para dentro. Se você está conseguindo me ouvir agora, você consegue fazer a HelloFix, tá bom? A HelloFix pode ser bem acessada pelo celular também. É isso aí, gente. A Líria já respondeu para vocês. Olha, qualquer dúvida sobre formas de pagamento, chama a equipe que a equipe está pronta para resolver qualquer diferente, qualquer movimentinho diferente aí que você precise, tá bom? Posso acessar o curso do notebook, celular? Pode, pode. Quando você estiver na sua casa, você pode usar notebook se você quiser ou celular. Fora da sua casa, celular pode continuar, tá bom? Fica a seu gosto. Celular, notebook, desktop, onde você quiser. O importante é você ter uma internet. Olha lá, a Lúcia fez a inscrição dela pelo celular. É isso aí. Olha só. Se tem uma característica que 50 mais tem, é falar o que eu penso, não é verdade? A gente é assim, a gente gosta, a gente gosta, não gosta, não gosta, e a gente fala, a gente fala. A gente perde pouco o filtro. E é engraçado, eu acho que isso com a idade a gente vai perdendo mais o filtro. Eu lembro da minha avózinha, minha avózinha foi embora por quase 97 anos. E a minha avó, assim, estava sem filtro nenhum. Então, uma coisa que a gente vai perdendo com a idade, eu acho que é o filtro. Então, assim, vamos assim, sem filtro, vamos lá, super sincero, quem é que está aqui na live comigo nesse minuto, ainda não está na HelloFix. Eu quero que você, mas assim, me fala a verdade. Não estou. Me fala por quê? Eu quero entender. Mas assim, joga real mesmo. Não vou com a sua cara, fala aqui para mim, não vou fazer porque eu não vou com a sua cara. Me fala a real. Vamos lá, a gente é 50 a mais, vai. Quem é que está aqui conversando comigo e ainda não entrou na HelloFix? Me conta. Por que você ainda não está na HelloFix? O que está te segurando aí? A aula inaugural é amanhã. Me conta. Mas fala a verdade, gente, sem enrolação. Vamos lá. O Maria, é às 20 horas da noite, tá bom? A aula inaugural é às 8 e meia da noite, e você vai receber o link aí. É no e-mail, Lília, que vai o link da aula inaugural. Quem é que está aqui, me conta, que ainda não está na HelloFix? Mas vamos lá, gente, a real. Fala a real para mim aí. Ô, Maria, não dá para você vir aqui e desligar o ar, por favor? Eu não sei onde está o controle. Olha, vamos lá, vamos lá, Nelson. Vamos conversar agora, Nelson. Vamos conversar de verdade, tá bom? O Nelson está aqui no YouTube. Nelson, se você quiser vir para o Instagram, eu consigo te chamar. Hoje, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tá? Avisa a gente. Conceição Moreira, conseguiu se matricular? Querida, bem-vinda à HelloFix, bem-vinda. A Márcia falou, acabei de me matricular. Bem-vinda à HelloFix, estou muito confiante. A Lourdes falou, eu também. Aí sim, hein? Conceição Moreira, muito bom. Verdade, Rony, infelizmente, isso acontece. Isso acontece. É muito triste, né? Mas assim, quando a gente chama alguém, a pessoa fala, já fiz uma aula, oi? Gente, a primeira aula da HelloFix vai acontecer amanhã. A primeira aula da HelloFix vai acontecer amanhã. A aula inaugural, às oito e meia. Dá tempo de você fazer a sua matrícula e participar da aula inaugural, tá bom? E dá tempo de você ainda ser entrevistado. Se você correr, se você correr, aí você consegue ser entrevistado ainda antes da aula e inaugural. Falando de entrevista, aí, Alessandra entrando na live. Alessandra entrevistou também. Ivânia, Ivânia, você quase me mata do coração, Ivânia. Ivânia, quero ver seu nome na lista dos matriculados. Clica aí no link, eu quero ver você matriculada aqui na HelloFix, hein? Bora lá. Quem mais, gente? Conversa comigo aqui. Quem aqui, que está comigo na live, aqui ao vivo e a cores, e ainda não se matriculou na HelloFix? Vamos lá. Vamos conversar. A última, hein? Oi? Quem é? Que está aqui, ao vivo, e ainda não se matriculou. Eu quero que você me fale um motivo. Por que você não se matriculou? Porque eu quero te ajudar. Segue o link da Natasha. Isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo, Conceição. É isso aí. Pode seguir. Tá bom? Pode seguir. Você vai cair dentro da... Gente, é muito fácil. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é bem importante. Olha só. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Bem importante. Tá bom? 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 Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui a... O link é aqui. Da semana. Peraí. Aqui. Aí você vai entrar aqui, ó. Quando você entra para fazer essa inscrição na HelloFix, abre assim, ó. Tá? Aí você vai clicar aqui, ó. Quero me matricular. Quando você clica em quero me matricular, aparece aqui, ó. A Vista, 1597, aparece parcelado no cartão, 12 parcelas de 159, parcelado no Pix, 12 de 175. Eu vou escolher essa daqui, tá? No Pix. Pronto. Quando você clica, olha, é Hotmart, gente. A HelloFix só é vendida dentro da Hotmart. Não existe outra forma de você comprar a HelloFix, tá bom? É na Hotmart. Só na Hotmart que você consegue comprar. Jóia? Aí você preenche aqui seu nome, tudo bonitinho. E finaliza. Quando você finalizar a sua compra aqui, vai aparecer um processo de onboarding para você fazer. O que é onboarding? É um processo de boas-vidas. Para você preencher a sua ficha de matrícula e marcar a sua entrevista, tá bom? Marcar a sua entrevista. E aí, nós vamos conhecer a sua história. E amanhã, às oito e meia da noite, você vai participar da aula inaugural, onde você vai conhecer como navegar na HelloFix e tirar o maior proveito da HelloFix, o único programa completo de inglês para adultos 50 a mais começar ou recomeçar do zero. por R$1.597 à vista ou 12 parcelas de R$159 no cartão ou 12 de R$175 no boleto e cartão. Exatamente, Conceição. Por isso que a gente faz na Hotmart. Então, quando você clicar no link aí que a minha caixa te mandou, você vai cair dentro da Hotmart. Essa é a segurança que a gente te dá. E dentro de 21 dias, você pode... Ah, não quero mais. Não precisa explicar. Na Hotmart mesmo, você clica. Pagou em dinheiro, recebe em dinheiro. Pagou em cartão, recebe em cartão. Simples assim. Agora, se você achar que 21 dias é pouco para você olhar a Hotmart, o que você vai fazer? Você vai utilizar a Hotmart por 90 dias. E depois... Não conseguiu ainda falar? Mais 90 dias de mentoria comigo. Se depois desses 180 dias você não conseguir falar inglês sem medo, sem travar, aí você recebe todo o seu dinheiro de volta e mais R$500 no meu bolso. Simples assim. No preto e no branco. Agora, se você está aqui me seguindo, para se pôr a semana do inglês do zero, está assistindo as minhas lives, ah, eu acho que vou aprender um método maravilhoso, ah, mas eu acho que não vai dar, então você não quer. Porque a gente está dando todas as condições. Eu não venho com mimimi que não dá, não. Agora você tem que decidir. Bom, você fica ou você sai. Simples assim. Tá? Não tem como você falar, eu queria e você não toma nem uma atitude para você conseguir. Ontem até live para ensinar a ganhar dinheiro eu fiz. Agora estou do lado de cá. Amanhã começa a turma 9 da Hello Flips. De que lado que você vai estar? Como é que você vai estar daqui a alguns meses? No mesmo lugar que você está hoje? Ou você vai estar sendo um novo entrevistado da Hello Flips? A escolha é você. A escolha é sua. Esse dia, 21 de setembro de 2023, não volta mais. E o tempo vai continuar. O futuro vai chegar. Você começando ou não. Como é que você quer chegar nesse futuro? A escolha é de vocês. Eu vou estar aqui com o método que funciona. Com agora 500 adultos na Hello Flips e 400 já contando o resultado do método. Vocês têm aí várias pessoas que já foram entrevistadas. Tem outras entrevistas para você assistir. E aí também tem, né? A Eliana se coloca à disposição para você conversar com ela. Porque conversar com quem criou o método é uma coisa. Conversar com a aluna que está aplicando o método é outra, né? Ela se coloca à disposição aí para conversar com vocês também. Agora a decisão é sua. Amanhã começa a turma 9 da Hello Flips. E você já sabe. Se a Hello Flips não te satisfaz, toma aqui seus 500 reais. E você que está em dúvida, desce para a Hello Flips. Sai do muro. Porque amanhã começa a turma 9 da Hello Flips. Combinado? Amanhã de manhã eu estou aqui de novo. Às 8h20 da manhã. E à noite já vai começar a turma 9 da Hello Flips. Ok? Um beijo para vocês. Se you... Ah, não. Se you nada. Peraí, peraí. Tem aqui a enquete. Não, Aline? Briga comigo. Vamos encerrar essa enquete aqui. Quase que eu esqueço. É importante. Olha, de hoje, 42% já estava inscrito. 36% estava indeciso. Espero ter esclarecido aí a dúvida de vocês. Estou aqui pela primeira vez. 15% e 5% é aluno. É realmente a Hello Flips. Um beijo para vocês. Agora sim. Agora eu vou me despedir porque a voz aqui está no tal. Amanhã a gente se vê. E eu espero que eu te veja na Hello Flips. Obrigada.